Nunca meu mestre cessará meu lábio De bem dizer-te em tua arte glória Pois eu conservo de teu bem imenso Grata memória Quando perdido em vales deste mundo Só me cercava Négua tão escura Dos céus vendaste Fulgurante raio De luz tão pura Quando inclinava minha fronte exausta No malagiro Jogo me pesava Doce repouso E eficaz alívio Em que achava Oh, nunca, nunca Cessará meu lábio De bem dizer-te Em tua arte glória Pois eu conservo De teu bem imenso Grata memória Estás no meu lugar Emiva